Entre uma checada e outra no tablet, o engenheiro Pedro divide o tempo em casa com os filhos, Beatriz de 6 anos e João Pedro, que está prestes a completar dois aninhos. Muitas brincadeiras, mas também cuidados. Uma rotina intensa que começa cedo e inclui o preparo do café da manhã, levar e buscar na escola, dar banhos e até arrumar os cabelos da Bia. Antigamente, nossos avós eram mais o homem que sustentava a casa. Hoje não existe mais isso. Hoje tem muita casa sustentada só por mulher, tem muita casa que continua pelo homem, mas acho que a maioria dos casos é o homem e a mulher. E é muito bom ter essa flexibilidade de poder ficar com eles. Curtindo aí esse período. Eu gosto, e você? Sim. Sim? E vejam só, o certificado nas mãos da Beatriz mostra que não basta ser pai, tem que participar das aulas de ginástica olímpica. No momento da reportagem, a Silvia, mãe das crianças, estava no trabalho. Falar do Pedro como pai é falar de um pai presente, sempre quis ser pai. E desde que os pequenininhos chegaram, a primeira Beatriz, ele assumiu o seu papel. Ele sempre cuidou muito, trocou fralda, deu uma madeira, banho. Ele baba, ele baba por esses meninos. A dentista atende em Goiânia e em Umas. Chega em casa só à noite. A profissão exige que ela esteja presente para atender os pacientes. Diferente do Pedro, que consegue resolver muita coisa em home office. E por isso mesmo, assumiu o papel de estar mais presente com as crianças. Segundo ele, tudo aconteceu naturalmente. A gente pegou os horários mais fixos de cada um. Um cedeu um pouco, o outro cedeu. E a gente conseguiu montar um jeito de cada hora ter um em casa para cuidar desses pequenos. A gente às vezes acaba deixando muito para o outro, né? Essa relação de cuidado aí, principalmente quando se refere ao cuidar de filhos, né? A mãe tem mais habilidade, você já deve ter escutado isso, né? Mas cada um tem seus papéis bem importantes aí na formação dos seus filhos, né? Então tem que dividir sim essa responsabilidade. Tem que, de fato, entender que não existe um melhor do que o outro. E a gente às vezes percebe isso, que é uma competição, né? Aí o filho também, nesse meio, ele vai ficar dividido. Porque às vezes ele vai pender mais para um lado, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter em relação a isso. E não passar responsabilidades. São homens que fazem parte de uma nova geração de pais atuantes. Que procuram não ceder ao comodismo do papel de pai provedor. Ir lá, ensinar o filho a fazer tarefa, ali junto, dividir a casa, a cozinha com essa esposa. É também ir lá, dividir o momento do acolhimento, né? Para que essa criança, no momento em que ela for dormir. Ou seja, é importante que ele entenda que quanto mais ele próximo dos filhos, quanto mais ele dividir e escutar esse filho, essa filha, esse filho vai ficar mais seguro. Essa filha vai ficar mais protagonista da sua história. Esse menino também vai ficar mais protagonista da história dele. Aqui na casa do Marcelo e da Michelle é assim. O casal se conheceu quando já atuava no corpo de bombeiros. Marcelo era lotado em São Miguel do Araguaia e a Michelle em Goiânia. Logo, logo ele veio para a capital, se casaram e quando a Liz nasceu, a mãe ocupava uma função administrativa. Precisava sair para trabalhar todos os dias. Foi aí que o Marcelo não perdeu a oportunidade de usar as 72 horas de folga, intercaladas com as 24 horas de serviço, para se dedicar integralmente aos cuidados com a filha. Desde que a Liz nasceu, assim, como a Michelle trabalhava num horário comercial, então, durante a minha folga, independente da forma que eu chegava do plantão muito cansado ou não, A maioria das vezes, muito cansado, eu tinha que, às vezes, fazer uma refeição, ajudar a fazer uma refeição, trocar a roupa dela, fralda, dar remédio, dar banho, colocar para dormir. A Michelle se emociona com todo esse amor e dedicação do marido. É um desafio, assim, eu não imaginava. Eu sonhava que eu teria um parceiro, assim. Marcelo, te surpreendeu? Sim. A gente fala que é um paizão, né? A mãe, a gente não fala que é uma mãezona, quando faz tudo o que precisa fazer. Ele é esse pai que faz tudo o que precisa. Se, por um lado, a rotina do casal no corpo de bombeiros é bastante exaustiva, por outro, eles têm uma escala de folgas e plantões que acaba ajudando no dia a dia. Hoje, por exemplo, a nossa equipe de reportagem visitou a família num dos dias em que as folgas do Marcelo e da Michelle coincidiram. E assim, eles têm a oportunidade de compartilhar esse tempo junto com a Liz. Quem saiu ganhando com tudo isso foi a Liz, essa menininha linda e meiga de três anos. Que a vida é boa com você 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 Que a vida é boa com você